Nós nos rendemos agora neste lugar Seus caminhos sejam feitos Nós te amamos, Pai, obrigado Obrigado, 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 Senhor Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor Glória ao Seu Santo Nome O Seu nome é digno de ser glorificado Nós sabemos que o Senhor sabe, Deus Mas queremos que o Senhor saiba que nós sabemos Que o Senhor é Todo-Poderoso Nós te bendizemos agora no nome de Jesus Não tem nome acima do Seu nome Não existem outros deuses além do Senhor O Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro O que o Senhor diz é estabelecido E nós não recebemos nenhum outro relatório Então te agradecemos por isso agora Te agradecemos, nós recebemos do Senhor agora No nome do Senhor Jesus Cristo Oh, te agradecemos, Pai Diga pra Ele que você o ama rapidamente Pai, nós te amamos, nós te adoramos Nós te agradecemos Nós reconhecemos que o Senhor é uma ajuda bem presente Obrigado por quem o Senhor é Ou te amamos, te agradecemos pelo que o Senhor fez Mas nós te agradecemos pelo que o Senhor é Obrigado por nunca nos deixar Nunca nos abandonar Tudo que o Senhor diz que vai fazer, o Senhor faz O Senhor não é um homem pra que possa mentir Nós te agradecemos Porque sabemos que o Senhor guarda a sua palavra Tudo que o Senhor diz É estabelecido no nome de Jesus Então nós te agradecemos Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado pela sua proteção Obrigado pela sua direção Obrigado, Senhor Obrigado por nos amar Mesmo quando não éramos dignos de ser amados Nós te bendizemos o seu santo nome O Senhor recebe toda a glória O Senhor recebe todo o louvor O Senhor recebe toda a honra Tudo pertence ao Senhor Nós nos levantamos aqui Levantamos nossas mãos E nos rendemos a sua vontade Seu reino venha Sua vontade Seja feita neste culto esta noite E nós te bendizemos por isso agora No nome poderoso de Jesus Espírito Santo Nós te reconhecemos Nós reconhecemos o Senhor aqui A partir de dentro de nós Nós sabemos que o Senhor está aqui E nós estamos aqui para ouvir exatamente o que o Senhor tem para falar Nenhuma outra palavra Apenas a sua palavra neste lugar Então nós te bendizemos agora Pai, nós te honramos Dedicamos esse momento ao Senhor Com foco claro Nós estamos focando na sua vontade nesta noite No nome de Jesus Amém Você pode se sentar Galatas capítulo 2 Nós veremos alguns versículos familiares aqui Eu quero reenforçar Eu quero que você lembre Que a fé e a crença Não são para coisas Ou para circunstâncias externas Nós temos que realinhar a nossa fé Diga realinhar Diga em voz alta Realinhar Diga eu preciso Realinhar A minha fé Você já dirigiu o seu carro E ele estava assim desalinhado? Alguém já teve essa experiência? Ou eu sou o único aqui? O que acontece quando o seu carro Não está com alinhamento bom? O seu carro começa a desviar Para o lado da estrada Certo o Senhor tem misericórdia E você sabe Quando o carro está alinhado Você consegue largar o volante Às vezes Eu sei o que você faz Às vezes Dividir só com uma mão Ou tenta dirigir com os pés Às vezes você rapidamente Larga um pouco o volante Porque o carro está alinhado Diga comigo O alinhamento Quando o seu alinhamento Quando o seu alimento está ruim Você não pode nem largar o volante Você precisa supercompensar Quando o alinhamento não está bom Você tem que puxar um pouco Com mais de força para a direita Só para ter certeza Que você está ficando no meio da estrada Às vezes começa a sacudir o carro Fica difícil a situação Porque não é fácil Dirigir um carro desalinhado Não é tão fácil Quanto foi criado para ser E aí o que nós precisamos Eu gosto dessa palavra Nós precisamos supercompensar Às vezes nós tentamos Usar nossas orações E a nossa adoração Para supercompensar A nossa posição Obrigada Espírito Santo Então 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 Eu vou dizer Nós exageramos Nossas orações Porque estamos tentando Compensar a nossa posição Nós exageramos Exageramos nosso louvor Porque estamos tentando Compensar Pela nossa posição desalinhada E a graça de Deus Te encontra No seu exagero Mas depois de um tempo Se torna frustrante Depois de um tempo A falta de alinhamento Fica frustrante Porque não deveria ser difícil Dessa forma Eu não deveria estar Segurando nesse volante Tão apertado Como eu estou Não foi criado Para estar desalinhado O que você precisa fazer É muito simples O que você precisa fazer É levar o carro Para a oficina Você está na oficina Essa noite Sabia? Vocês estacionaram Aqui vocês estão na oficina Ok? O que você faz? Você deixa o mecânico Fazer o que ele quer fazer Posso ter um amém? Posso ter um amém? Você tem que deixar O mecânico trabalhar no carro Pare Sai da oficina Pare de falar para o mecânico O que ele precisa estar falando Deixe o mecânico trabalhar Eu estou trabalhando aqui no carro Ok? Tudo que você precisa fazer É trazer o carro para a oficina Você traz E deixa O carro ficar alinhado Todo mundo diga Alinhando a minha fé Diga novamente Alinhando a minha fé Mais uma vez Diga alinhando a minha fé Agora Porque nossa fé Está desalinhada Se ela fica desalinhada A gente começa A trair as coisas erradas Para nós E as vezes As coisas que eram Supostas estar vindo No nosso caminho Não vem Porque nossa fé Está desalinhada Certo? Agora O verdadeiro alinhamento Da sua fé Faz com que as coisas certas Venham até você Porque Deus está operando Através de você O desalinhamento Darius A mensagem se chama A posição do filho Mas eu estou falando Sobre alinhamento agora Porque o desalinhamento Faz com que a gente Fique esperando por Deus Fazer algo aqui fora Deus O que o Senhor vai fazer? Senhor Faça acontecer Senhor Apareça aqui na cena Existe um versículo Que Jesus disse Naquele dia Você não pedirá nada Você vai até o Pai Por você mesmo E o Pai te amará Mas O desalinhamento Tem a expectativa De que venha do lado de fora De outro lugar Então Eu estou desalinhado Então eu estou com a expectativa Que o milagre aconteça aqui fora Mas o milagre está bem aí Dentro de você Diga dentro de mim Diga O milagre está dentro de mim Diga novamente O milagre está dentro de mim Presta atenção Está pronto? Diga Eu sou o milagre Agora Mesmo você sabendo ou não Você é o milagre Eu posso E nós esquecemos essas coisas Porque ficamos tão pegos Com as outras coisas Com as distrações As distrações Fazem você perder o foco Do milagre que você é Você é o milagre vivente Eu sei Eu sei Você está sentado aí E imediatamente Você começa a pensar Nas coisas que você não tem E Será E as coisas que não aconteceram Isso não tem nada a ver Com o milagre que você é Inspira aí Vem Inspira Você é um milagre Agora Você sabia que você só tem Quatro minutos Você Essa Essa Respiração Está a quatro minutos De distância De você ter dano cerebral Isso é muito forte Para ficar desconfortável E aí eu me dou conta De quanto Deus Realmente me ama Você entende O que eu estou falando Você não está tão longe Nós estamos apenas Se a terra se mover Fora de órbita Centímetros A terra toda Fica gelada Congelada Eu acho que nós Não entendemos Quão perto nós estamos A destruição E como que a fidelidade De Deus Tem nos mantido vivos Quando você foi concebido E eu não vou entrar nessa classe Não é educação sexual Mas quando você foi concebido Existiam vários nadando Mas o seu venceu E aí depois As escrituras dizem Que ainda não entendemos Como que os ossos Estão formados dentro do útero Nós ainda não sabemos Quando você coloca uma semente Na terra E por algum motivo Como a semente Abre e se rompe E aí uma árvore Consegue ser formada De uma semente pequenininha Ainda não entendemos isso Ficamos distraídos O céu está por todo O seu redor Mas você não consegue ver Porque os cuidados Com as distrações Com as coisas desse mundo Essas escrituras O cuidado com as coisas Deste mundo O engano das riquezas E o desejo Por outras coisas Quais são essas outras coisas? Outras coisas que são Qualquer coisa que não seja Você vem E sufocam a palavra E aí depois Nem conseguimos ver A serpente É uma distração A serpente No jardim É uma distração Vocês estão me entendendo? Existe uma outra posição Gálatas 2.20 E nós falamos Sobre a graça Ser frustrada ali Em Gálatas E nós sabemos Que alguns de vocês Conseguem citar esse versículo Com os olhos fechados Isso não é verdade? Isso não é verdade? Diga amém Mas nós precisamos Nos certificar De que estamos vivendo Esse versículo Versículo 20 Eu estou Crucificado com Cristo Você está? Você está? O que isso significa Ser crucificado com Cristo? Nós não estamos pregando Pessoas na cruz Em 2024 O que isso significa Ser crucificado com Cristo? Vamos continuar lendo Pronto? Leia Eu estou crucificado Com Cristo Pare bem aí Então Eu estou crucificado Qual é a próxima parte? No entanto Eu vivo Eu vivo Ainda não eu Mas Cristo Vive Em mim Não sobre mim Não ao meu redor Ele poderia ter falado O que é que ele quisesse falar aqui? É importante isso E essa vida Que eu disse Que eu vivo E a vida Que agora Eu vivo Quando que eu vivo? Agora Diga agora A vida que eu vivo Agora na carne Eu vivo Pela fé Do Filho de Deus Pela fé Do Filho de Deus Agora Por que ele precisou Definir Pela fé Do Filho de Deus? Porque isso significa Que tem fé De outra coisa Certo? Tem fé Tem fé De outras pessoas Tem fé De outros relatórios Tem fé De outros estilos De vida Tem fé De outras coisas Que você poderia estar vivendo Através dessa fé De outras coisas Mas eu estou crucificado Com Cristo Eu estou? No entanto Eu vivo Mas não mais eu Cristo vive Minha vida E agora Eu vivo na carne Eu vivo Pela fé Do Filho de Deus Fé Posso te dar definição De fé? Posso te dar Eu não consigo ouvir vocês Vocês me conhecem Posso te dar definição De fé? Todo mundo diga Sim Preste atenção Fé É simples Nós aprendemos ao longo dos anos Que fé Agir e crer Na palavra de Deus Isso é bom É maravilhoso Mas o que quer dizer isso? Agir e crer na palavra de Deus Certo? Nós declaramos A confissão Confissão Nós temos tido Milhares e milhares E milhares De definições de fé Mas quando eu olhei Nas escrituras E eu tenho o dicionário The Strongs Na Bíblia Na Bíblia Vocês tem Bíblia, né? Eu vi na Bíblia Quando eu cliquei na palavra Ele me mostrou A raiz da palavra E aí ele disse Que é uma convicção Da verdade Anote aí A fé É uma convicção Da verdade Ver quão simples isso é É mais simples ainda Do que crer e agir na palavra É apenas uma convicção Da verdade Todo mundo diga Convicção Da verdade Então A vida que agora Eu vivo na carne Eu vivo pela convicção Da verdade Do Filho de Deus Então eu não tenho Nenhuma outra verdade Eu não tenho Verdade política Eu sei que está na campanha Agora O que está acontecendo Agora Eu não tenho Verdade presidencial Sim, sim, sim Eu não tenho Eu não tenho Nenhuma verdade econômica A economia Eu não tenho Uma verdade Sistema de educação Eles não me dizem O que é verdade Eles podem me dar Algumas informações Sobre os sistemas Que eles criaram Eles podem Tentar me doutrinar No sistema Que eles querem Mas eles não Podem me dar A verdade Eles podem Me dar fatos Mas a verdade É uma pessoa João 14 Diz Não precisa abrir lá Ele disse Eu sou o caminho A verdade Isso não é um versículo De funeral Amém Ele disse Eu sou o caminho A verdade É a vida Nenhum homem pode Dirar o pai A não ser que seja Através de mim A verdade é uma pessoa Então a minha convicção A minha fé A minha convicção Da verdade É a minha convicção Na identidade de Cristo Não apenas Em quem ele é E no que ele fez Mas também Em quem ele diz Que eu sou Confiança Todo mundo diga Eu confio em Deus Eu confio em Deus Meu Salvador Vocês gostam dessa música Vocês não conhecem Essa música Alguns de vocês conhecem Eu não acho Como se não conhecessem Vocês estavam assistindo Essa música no YouTube Diz Diga Eu confio em Deus Diga Eu confio em Deus Diga novamente Eu confio em Deus Agora O que que significa Confiar em Deus Eu estou perguntando Tenha fé nele Ok Peguei Quem mais pode falar Confiança e verdade Andam juntos Vem da mesma coisa Mesma raiz O que que significa Confiar em Deus Depender nele Sim Uma boa definição Sim Amém Nós dependemos dele Certo Dele Certo Alguém mais Sua vontade Seja feita Entendi Confiança completa Amém Todas essas definições São boas Todas essas andam juntos Sua vontade Seja feita Completa dependência Tudo bem Eu ouvi alguém Dizendo Eu confio em Deus Que ele sempre Vai fazer acontecer Ele vai fazer O que ele disse Que ia fazer Nós queremos Nisso Certo Mas as vezes Nós limitamos Nossa confiança Vocês estão prontos As vezes Nós limitamos Nossa confiança Ao que ele pode fazer E não no que ele disse No que você pode fazer Porque se você confia em Deus Você vai confiar nele Até o final Você não pode confiar em Deus Já viu as pessoas Quando caem pra trás Assim Faz aquela queda De confiança Alguém vai fazer isso Não Não vou fazer isso agora não Pra você confiar em alguém Pra essa queda Pra você se jogar pra trás Acontecer Você precisa confiar Até o final Que a pessoa vai te segurar Alguém já fez isso Eu já fiz isso antes Eu já fiz isso antes Isso significa Que eu realmente Confio nessa pessoa O suficiente Pra saber que essa pessoa Vai me pegar Quando eu me deixar Quando eu me largar Não, não, não Eu vou dizer isso novamente Eu confio o suficiente Que eu sei Que essa pessoa Vai me pegar Quando eu me largar Pra trás Me jogar Negue-se a si mesmo Se alguém vier após Me negue-se a si mesmo Eu me largo Se alguém vier após Me negue-se a si mesmo Pegue sua cruz E me siga A confiança Então nós temos confiado Em Deus Naquilo que ele pode fazer Mas não no que ele falou Que você pode fazer Porque eu não realmente Confio nele Se eu não creio No que ele diz Que eu sou Eu confio em Deus Eu confio em Deus Que ele vai fazer acontecer Vai fazer acontecer Aonde? Através de você Nós estamos saindo De Deus mover A seu favor Pra Deus mover Através de você Vocês entendem O que eu estou falando? Não é nada diferente Ele mover a seu favor É ele mover Através de você Mas nós deixamos A nossa posição Fora do lugar Nós deixamos O espaço desocupado Esse espaço Está desocupado É nosso Nós deixamos ele Desocupado Nós deixamos ele Fazer todas as coisas Do lado de fora De nós E não nos damos conta Que é Cristo dentro de você Esperança da glória Eu perguntei ao Darius Eu perguntei a ele Você confiava no seu pai Quando você era jovem? Você confiava? Ele falava sim Eu falava Pra que você confiava nele? Eu confiava nele Pra se certificar De que eu ia ter comida pra comer Eu sabia que eu ia ter comida pra comer Eu confiava que ele ia me proteger Certo? Eu confiava que no que ele me falava O que ele me falava Eu podia seguir e fazer Eu podia Eu sabia que eu ia ter um teto Sobre a minha cabeça Eu confiava nele Que eu sabia que eu não podia fazer Por mim mesmo Posso ter um amém? Eu disse Darius Pra que você confia no seu pai agora? Você não é mais um bebê Ou um rapaz jovem Pequenininho O aperfeiçoamento dos santos O aperfeiçoamento dos santos Todo mundo diz Aperfeiçoamento dos santos Significa que eu preciso crescer Sim Eu preciso crescer Efésios 4 Vai lá rapidamente Efésios 4 Significa que eu preciso crescer Eu falei pro Darius Pra que você confia no seu pai agora? O Darius é um homem adulto agora Ele é um homem adulto Amém Eu falei rápido Então agora o Darius Provê pra ele mesmo Pra esposa dele Certo? Ele está fazendo algumas coisas Porque ele é um homem Porque ele cresceu Ele cresceu Ele cresceu Certo? Agora Pra que ele confia no pai dele agora? Eu disse Agora eu posso confiar no meu pai Quando ele me diz algo Ou me dá algum conselho Ou me fala que eu preciso fazer algo Eu posso confiar no que ele está falando É pro meu melhor Então eu Mas preste atenção Mas eu preciso Ir adiante e fazer o que ele me falou Vocês ouvem o que eu estou falando? Então sim Sim Deus é o seu protetor E o que te direciona Mas chega um momento Que um crescimento precisa acontecer Onde você começa a tomar forma Do caráter do seu pai João 5 Eu não sei se você tem tempo de ir lá Ele começou a falar pra eles Pega sua cama e anda Ele falou pra ele Eles ficaram com raiva dele Porque foi no dia do sábado Eles ficaram com raiva dele Porque foi no dia do sábado E Jesus disse Ele precisava Ele precisa estar andando no dia do sábado Eles ficavam com raiva dele Porque ele disse Meu pai trabalha e eu também trabalho Não, não, não Eu não espero pro meu pai fazer a obra Isso é Jesus Todo mundo diga Jesus Jesus disse O meu pai trabalha Então eu estou trabalhando Tem algo que eu preciso fazer Nós Tem havido um véu Eu chamo uma fé falsa Chamo de fé falsa Tem tido um véu E o véu tem coberto Nossa identidade E é por isso que nós temos orações Que não são respondidas É por isso que nós fazemos confissões Que não acontecem Nós Nós damos desculpas Ah, você tem que ter paciência Aqueles que esperam no Senhor Vocês sabem que a gente se dá desculpas Porque algo não aconteceu Quando na verdade Nós Com as nossas desculpas Nos tiramos da equação Nos tiramos Nós mesmos Da equação Então você está alinhando Realinhando a sua fé A nossa fé A nossa fé A nossa crença É para a identidade Se você tiver fé Do tamanho de uma semente de mostarda Acerca de quem você é Ah, então você vai declarar E essa coisa Vai ter que te obedecer A fé não é para a coisa Do lado de fora A fé é para o entendimento De você do lado de dentro Eu sei Eu sei Que isso parece Que é algo novo Eu sei A fé foi criada Para isso A crença foi criada Para isso Foi criada Para a identidade Foi criada Para você Crer no que Deus Disse a seu respeito Ele soprou no homem E nos tornou uma alma vivente Feita a minha imagem E minha semelhança Então Nós lemos isso rápido De uma forma normal Porque nos tornamos religiosos Entenda o que você está falando O mesmo Senhor Deus O Senhor é bom Eu sou misericórdia O mesmo Deus Que você adora Ele diz Que te fez a imagem Semelhança dele Muitas dessas músicas Deus fica assim Eu sei Muitas dessas músicas Que nós cantamos Muitas coisas boas Acerca de Deus Deus fala Eu sei Eu entendo Rapazes Meninas Eu isso aí Eu já entendi Você não precisa repetir Isso Eu já entendi Eu já sabia Antes de você ter aberto a boca Para falar Agora você sabe Você sabe Que você é bom E sua misericórdia Dura para sempre Você sabe Que assim como ele é Nós somos nesse mundo Você sabe Que isso é você também Eles ficaram com raiva De Jesus Porque ele chamou Deus de Pai Se fazendo igual A Deus De que que estamos falando Povo Por que que nós vivemos Como se fôssemos menos Por que que nós Permitimos Qualquer outra pessoa Nos dizer qualquer outra coisa Eu sei por que Preste atenção Porque está em Efésios 4 Está em Efésios 4 Versículo 11 Efésios 4 Versículo 11 Vamos lá Vamos lá E ele deu Alguns apóstolos Alguns profetas Alguns evangelistas Alguns pastores E mestres Para que Para aperfeiçoamento Dos santos Para a obra do ministério Para a edificação Do corpo de Cristo Para o aperfeiçoamento Olha para a pessoa Do seu lado E diga Cresça Versículo 13 Para que Para aperfeiçoamento Dos santos Para a edificação Do corpo Está pronto Versículo 13 Aqui todos Cheguemos Na unidade Da fé Na unidade Da fé Ou fé A convicção Da verdade Certo É a mesma coisa Certo Nós sabemos Para que serve a fé A fé Não é para coisas externas Certo A fé É para identidade A fé É para crer No que Deus Disse sobre Minha verdade Quem Deus Diz que eu sou É quem eu sou Independente Do que minhas Circunstâncias Digam Independente Do que Como eu me sinta Independente Do que Talvez Você tenha Duvidando um pouquinho Na minha mente A minha mente Tem que se submeter A mente de Deus A minha fé Está em quem Deus Diz que eu sou É para isso Que minha fé Serve Eu pego A minha fé Tiro a minha fé Das coisas Porque todas as coisas São adicionadas A minha vida Se todas as coisas São adicionadas Então eu não preciso De fé Para coisas Porque todas Essas coisas Realinhando A nossa fé Para que todos Cheguemos A unidade Da fé E do conhecimento Pronto Aí está Do filho De Deus E do conhecimento Do filho De Deus Agora quando você Lê isso Por causa da forma Que aprendemos No passado Nós pegamos E pensamos Que é o conhecimento De Jesus Lá como Sabemos sobre Jesus Mas ele está Dizendo O conhecimento Do filho De Deus Posso deixar Isso cair A ficha um pouquinho Ele disse Para que todos Nós cheguemos A unidade Da fé Então quando você Vê E o conhecimento Do filho De Deus Também É uma conjunção Ali Eu aprendi Um pouquinho De inglês Na escola Para que todos Cheguemos A unidade Da fé E do conhecimento Do filho De Deus Para que? Para o aperfeiçoamento Desculpa Para Olha a próxima Parte Para nos tornarmos Crentes maduros Nós temos que Ler mais devagar As escrituras E ler Nossa palavra Nós temos que Ficar mais devagar E ler Não como ritual Mas para a realidade Nós temos que Colocar a palavra E olhar e falar O que ele está Falando para mim O que que Ok Você tem um apóstolo Versículo 11 Agora e agora Para que ele te deu Um apóstolo? Você não está Ouvindo o seu apóstolo Se você não chega Na medida Da estatura de Cristo Você não está Prestando atenção Você não está Ouvindo Até que Cheguemos A unidade Da fé E do conhecimento Do filho de Deus Significa que O seu conhecimento É o conhecimento Do filho de Deus Aham Até um homem Maduro Sim Amadurecimento Até a medida E eu precisei Ler isso Eu ensino na minha classe Até a medida Da estatura Da plenitude de Cristo Significa que Nós somos supostos A medir Sermos medidos Na plenitude Da estatura de Cristo Preste atenção Na medida Você já mediu Alguma vez? Posso ter um amém? Eu sei que está quieto Eu gosto de igreja quieta Significa que Vocês estão pensando Eu gosto É o tipo de culto Que eu gosto Quando está gritando muito Eu não estou falando Muita coisa importante Você está medindo algo Significa que Você tem que ser medido Na estatura de Cristo Na plenitude de Cristo Depois ele diz Na estatura Então ele vai mais adiante Eu não estou de brincadeira Na medida E na estatura O que quer que seja A estatura de Cristo É a sua estatura Da Plenitude Não um pouquinho de Cristo Não um pedaço de Cristo Todo mundo diga Plenitude de Cristo Para que não mais sejamos Versículo 14 Como meninos Lançados de um lado E para o outro Carregados por todo Vento de doutrina Pela astúcia Artimanha de homens Pelas maquinações Enganosas De pessoas dispostas A fazer qualquer coisa Para enganar Eles querem te enganar Sobre a sua fé Eles estão enganados Sobre a sua fé Eles te ensinaram Uma doutrina Para você colocar A fé nas coisas Eu sei que eles estão Me dando tiro agora Online Eu entendo Eu entendo Eu não preciso Baixar a cabeça não Eles te falaram Para você usar Para você colocar A sua fé Nas coisas E funcionou um pouquinho Sabe Talvez 25% 50% De todos Os seus projetos De fé Venham comigo Posso ter um amém Aqui Nós precisamos Tomar responsabilidade Se a gente não tomar Responsabilidade Não vai mudar Temos que tomar Responsabilidade Vocês sabem disso Vocês sabem disso O mesmo Espírito Que levantou Jesus Dos mortos Habita onde? Dentro de mim Então o que está Acontecendo aqui Alguém está perdendo algo E não está do lado De Deus Isso Eu falei para você Colocar a sua fé Para você Pegar todos os seus planos De fé que você colocou Na parede Falei para você tirar Tudo isso E agora Preste atenção Você está tentando Dizer algo E tentar confessar E crer em algo Quando você não Acredita em quem você é Você tenta Trazer algo A existência Quando você não Sabe que você existe Você não sabe Como que você existe Então agora Minhas palavras Acabam sendo vazias Porque não há Identidade dentro delas Posso ter um amém Sim, 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 sim Sim Mas o que? Falando a verdade Em amor Lembre O amor A verdade é uma pessoa Em amor O amor É uma identidade O amor identifica Deus é amor Então se Deus é amor Eu preciso ir para João 1 Provar essas coisas João disse que o verbo Foi feito carne E habitou entre nós Significa que aquelas palavras Estão coisas vivas Deus é amor O amor é Deus O amor é uma pessoa A verdade é uma pessoa Diga O amor é uma pessoa Diga A verdade é uma pessoa Diga O amor e a verdade São a mesma pessoa E se o amor e a verdade São Deus E Deus é amor e verdade Se Jesus é a verdade Isso significa que eu sou a verdade também Eu sou amor também Mas falando a verdade Em amor Possamos crescer nele Em quantas coisas? Todas as coisas Poucas coisas Ou só alegria e paz Só isso Só algumas coisinhas Todas as coisas Como que eu cresço nele Em todas as coisas? Ah Eu não posso Eu não posso Receber tudo Se eu não dou tudo Um retorno de 100 por 1 Mas elas só dão 10% Você nunca deu 100% Não seja enganado Não seja enganado Deus não pode ser zombado Tudo que o homem semeia Isso ele também vai colher Se eu dou tudo Eu recebo tudo Se eu dou 100% Então vocês tem brincar Então vocês tem brincar Além dessa confusão de discussão de democrata republicano Eu estou falando com vocês Porque vocês estão se enganando de vocês mesmos O ponto Todo o objetivo Deixa eu te falar O objetivo total é pra você Nunca nada mudou desde o Jardim do Éden O diabo não tem nenhum truque novo Ele só tem um truque E é fazer você olhar pro lugar errado Eu fiz você olhar Se eu fizer você olhar pro lugar errado Se eu fizer você parar de ver quem você é Aí eu consigo te falar quem você é Veja, veja Eu não sou falando de ninguém A única pessoa que precisamos estar falando É de quem somos em Cristo É a única conversa que precisamos ter Eu determinei não saber nada entre vocês A não ser Jesus Cristo E Ele crucificado Às vezes Isso fica demais pra algumas pessoas Às vezes é demais pra algumas pessoas O que é necessário Pra você estar determinado A não saber nada A não ser Cristo E Ele crucificado Se torna demais pra algumas pessoas Nós gostamos de Jesus E nós até dizemos que o amamos Mas podemos morrer por Ele? Será que eu posso perder a minha vida? Ou tá ficando apertado agora? Tá ficando apertado aqui agora Eu posso perder a minha vida Pra poder encontrá-la? Porque você não consegue encontrá-la A não ser que você a perca Eu não surgi com isso Jesus que falou isso Estão nas palavras vermelhas Você nem consegue seguir Jesus Até que você tenha negado a si mesmo O que? Você tá me dizendo que tem lugares na minha vida Onde eu não me neguei a mim mesmo Eu não estou me seguindo Não estou seguindo Jesus nessas áreas? É um desafio Agora o desafio É pra permitir a grandeza De quem Deus é Vir através de você Você nem sabe quem você é E as distrações E o engano Não querem que você saiba Porque se eles soubessem Eles não teriam crucificado O Senhor da Glória Então Então preste atenção Todo o meu objetivo O objetivo de Satanás É fazer com que você não morra Isso é o diabo Se eu conseguir te impedir de morrer Você nunca vai ressuscitar Se eu conseguir te impedir de morrer Você nunca vai ter todo o poder em suas mãos Uau, uau Vocês me ouvem? Se eu conseguir Se eu conseguir te manter vivo Para as coisas que eu te falei Das mentiras Você vai ficar com essas mentiras vivas E aí você nunca vai ter a vida verdadeira Que Deus está tentando filtrar através de você Seu reino vem A sua vontade seja feita na terra Assim como é no céu Quantas coisas? Todas as coisas Uau Que é o cabeça Até Cristo Todas as coisas Do qual todo o corpo Todo junto E firmemente tricotado Para que cada junta fornece E cada parte está funcionando adequadamente Fazendo o aumento do corpo Que se é edificado em amor Isso eu digo portanto E testifico no Senhor Para vocês não mais andem Como vivem os gentios Em outras palavras Não ande Não ande como alguém Que não é um filho de Deus Aham Não Não ande como eles Pare de andar como eles Sabe os menininhos Pare de andar dessa forma Preste atenção neles Pare de andar assim Tá meio estranho Tá mexendo muito aí Na caminhada Ei, para Para, rapaz Pare de andar dessa forma Fica Fica Andando como homem Não ande como eles Preste atenção Na vaidade de suas mentes No vazio Futilidade de suas mentes A futilidade da sua mente Diz isso Aquele que pensou Que era o mais sábio Que viveu antes de Jesus Ele disse que tudo era vaidade E O motivo pelo qual ele começou a falar isso Porque ele saiu fazendo o que ele queria fazer E como ele E agora ele pensa que tudo não importa Nada mais importa Porque não importou para ele Salomão Pare de ser tão egoísta A vaidade da sua mente diz Ah, você só quer fazer algo para você mesmo Sem saber quem você é Como você mesmo Ok, Espírito Santo Obrigado Obrigado, Espírito Santo Todo mundo diz Obrigado, Espírito Santo Diga novamente Obrigado, Espírito Santo Agora o inimigo quer te manter Na futilidade da sua mente Na vaidade Você é tão vão Eu penso que você Você acha que essa música É sobre você Essa é a música You're so vain Tem essa música Ele cantou A vaidade da sua mente Futilidade da sua mente A futilidade da sua mente Faz com que você estique a mão E tente alcançar Para pegar o fruto Para algo que Para ser algo que você já é A serpente falou Com a vaidade A futilidade da mente deles Vocês me ouvem E fez eles esticarem a mão Para tentar ser algo Quando você já é Diga, eu sou algo já Diga, eu sou alguém Eu já sou alguém Eu não preciso de rótulos Eu não preciso De nada disso Eu já sou alguém Eu já sou Diga, eu já sou Tendo o seu entendimento Escurecido Obscurecido Isso significa Todo mundo vem de Deus Mas o entendimento Ficou obscurecido Agora você não sabe Que você é um filho de Deus Então agora você se sente Que você tem que fazer As coisas acontecerem Na sua força É isso que eles nos ensinam No mundo Eles nos ensinam Para subir a ladeira corporativa Sim, sim Eles ensinam a gente A subir a escada corporativa Você obter o máximo Que você puder A juntar Construa o seu legado O seu legado É apenas a perna Que você vê Sabe quando você está Numa corrida Sabe quando você está Numa corrida Sabe acabou de acontecer A Olimpíada Cada parte da corrida É uma perna É só a perna Que você está vendo A vida que você está Vivendo agora O tempo de vida Que você está vivendo agora É só apenas A perna da corrida Que você está vendo Agora você está Segurando o bastão Todo mundo segura Sua mão assim Como se você estiver Segurando o bastão Agora porque você está Respirando Respira, inspira E respira Por que você está vivo Por que você está vivo Significa que você está Segurando o bastão A geração não Essa é a geração Na qual você está vivendo Então você está Segurando o bastão agora Esse é o seu legado Agora Você pode botar a mão Para baixo Esse é o legado A perna que você vê Mas como estamos Correndo a carreira Tendo um entendimento Obscurecido E tendo a sua vida Alinhada Da participação Da vida de Deus Sem nenhuma participação Na vida de Deus Sendo alienado Da vida de Deus Separado Sendo separado Da vida de Deus A vida de Deus Que está dentro de você Você fica um alien Se torna um alien Para essa vida Você nem vive A partir de onde você é Através da ignorância Que está neles A ignorância está onde? Neles Ou você está me dizendo Que a ignorância entrou ali A ignorância entrou ali A ignorância entrou ali Sabe qual é a raiz Da palavra ignorância? É ignorar Então não é Que a informação Não esteja lá Não é que Obrigado Espírito Santo Não é que você Não foi ensinado Ou não falaram Para você Mas nós ignoramos Porque as vezes O que é necessário Para estarmos lá É difícil demais Para nós Aquele jovem rico Foi embora trício Porque ele tinha Muitas posses Jesus olhou para ele Jesus viu ele Olhou para ele Jesus amou ele Jesus identificou ele E ele disse Falta uma coisa Ele não disse 29 coisas Ele não disse 32 mil coisas Ele não disse Um monte de coisas Que ele precisava fazer Ele só falou Uma coisa que está faltando Porque você não pode vir Você que veio procurar isso Você que veio aqui Procurando a vida eterna Você veio aqui E se curvou E adorou E disse que você Queria a vida eterna Então eu vou te mostrar Como tem a vida eterna Só tem uma coisa Que está faltando para você Vai vendo o que você tem Dê aos pobres Pegue sua cruz E me cega Me siga Alguns desses processos mentais Que temos Temos que vendê-los Nós temos que nos livrar Desses processos mentais Temos nos segurado Temos nos agarrado A muitas coisas Me siga-me Ele foi embora triste Porque ele tinha Muitas posses Ele foi embora triste Porque ele é inteligente Ele foi embora triste Porque ele estava tentando Se segurar No que ele tinha No pouquinho que ele tinha Nós não fazemos ideia Acima Muito acima Do que tudo pedimos E pensamos Os olhos não viram Nem ouvidos entraram Nem entraram no coração As coisas que Deus tem preparado A gente para para ler essas coisas Se você realmente parar Para ler essas coisas Vai fazer você sentar Ficar olhando para o lado De fora da janela E falar Uau O que eu estou fazendo Com a minha vida O que eu estou perdendo aqui Tem alguma coisa Que eu não estou vendo Que Deus está me mostrando Acerca de mim Que no passado Se de fato Se de fato Vocês o ouviram Vocês ouviram ele Não me respondam Não me respondam Não me respondam Você ouviu Jesus E foram ensinados por ele São níveis Você vê Eu te ouvi Agora eu preciso ser ensinado Por você Certo Venham a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Pegue meu julgo sobre você E aprenda comigo Porque eu sou manso E humilde de coração Porque eu sou manso E humilde de coração E você vai encontrar Descanso para a sua alma Porque meu julgo é fácil E o meu fardo é leve E ser ensinado por ele Assim como a verdade Está em Jesus Para que você Se dispa Das antigas conversas Do velho homem Que são corruptas Que é corrompido Por desejos enganosos Veja Desejos enganosos E sejam continuamente Renovados Aonde? No espírito Da sua mente Da sua mente E se revistam Do novo homem Que é criado A imagem de Deus A injustiça Significa a equidade Significa a equidade de Deus Você é criado Em igualidade com Deus Igualdade com Deus E na santidade verdadeira Então você está me dizendo Que existe uma santidade falsa? Porque Se eu preciso dizer Que tem algo verdadeiro É porque existe a versão falsa Tem a Então precisa ter a santidade falsa Se existe a verdadeira Agora preste atenção Portanto 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 Rejeitando toda mentira Quando a nossa fé Está no lugar errado Quando a nossa fé Está operando A partir da posição Errado Todo mundo diga Posição Diga novamente Posição Mais uma vez Posição Quando eu estou vivendo A partir da posição Errada Eu acabo tendo As posses erradas As coisas erradas Preste atenção Até mesmo Minhas ações Se tornam erradas Porque eu estou vivendo A partir do lugar errado A mesmo que eu esteja Operando na minha fé Do lado de fora Eu estou tentando Esticar a minha mão E acertar a minha mão Mas o meu coração Está errado Jesus diz Sua mão está perto de mim Mas seu coração Está longe de mim Veja Ele está operando Através de dentro de nós Diga de dentro para fora Diga novamente De dentro para fora Use a sua mão E diga de dentro para fora Diga de dentro para fora Mas ele opera Dentro de você Porque dentro de você É onde você começou Ele não soprou Na atmosfera E o homem se tornou Uma alma vivente Ele soprou dentro do homem Então isso começa Dentro de você O seu início O seu princípio Foi de dentro para fora Você me ouve Posso ter um amém Dentro Nós temos tentado Operar a partir de fora Para dentro É por isso que não conseguimos Quebrar os hábitos Me leva em qualquer lugar Se alguém estiver tentando Quebrar um hábito Eu ensino essa pessoa A quebrar o hábito Porque você está operando A partir do lugar errado Você está operando De fora para dentro Mas o lado de fora Não tem poder Para fazer acontecer Não tem Veja Portanto Veja o versículo 25 Portanto Deixando de lado A mentira Você está tentando A fazer todas essas coisas E não tentar fazer outras coisas Mas portanto Significa Presta atenção Através da coisa O portanto Significa Atra Que coisa Aquela coisa que veio antes Portanto está conectado Com o que veio antes Seja renovado na mente No espírito da sua mente Você tem que se Vestir o novo homem Portanto Aí você vai conseguir Parar de mentir Os mandamentos Você sabe Você não Aquilo foi para tentar Te falar quem você era Dependendo da forma Que você está operando Se você está operando A partir da mentiridade Você vai dizer Sim, certamente Eu não vou matar Oh Sabe o que? Eu sei quem eu sou Certamente eu não vou roubar Eu não sou um ladrão Mas se você opera De fora para dentro Você tem que fazer Não, não posso roubar Não posso roubar Eu não posso cometer adultério Eu não posso matar ninguém Porque você está operando De fora para dentro Mas quando eu opero A partir da identidade Ah, você já só está me falando O que eu não vou fazer mesmo Se torna ver Como fácil Quão fácil se torna ver Como Jesus tornou As coisas fáceis para nós Quando você se dá conta De quem você é de verdade Você não vai fazer essas coisas A única razão Pela qual alguma dessas coisas Pode vir de você É porque você não se conhece Os cachorros latem E as abelhas fazem buzz E ninguém precisa treiná-los Porque essa é a natureza deles Certo? Nunca fizemos Nunca demos aula para animais Eu já treinei cachorros antes Mas eu nunca treinei Os cachorros a latir Quando você sabe Quem você é Você é quem você é Suposto a ser Você produzirá O que você é suposto a produzir Nós temos operado A partir do lado errado da fé Nós temos operado A partir do lado errado da fé Nós temos fé Em todas as coisas Do lado de fora E nunca do lado de dentro Eu preciso Eu disse isso no domingo Quero falar novamente Tira as coisas Que você escreveu E colocou no seu espelho E comece a confessar Quem você é Eu sei que alguns de vocês Não tiraram suas confissões Do espelho Vocês estão agarrados Às confissões de vocês Vocês querem que aquela confissão Venha Talvez essa confissão Que você está trazendo À existência Vai ser a pior coisa Vai ser a pior coisa Que você vai ter recebido Você pode receber Mas vai ser Eu não quero Que Deus não mandou Para mim Essas pessoas Te dão ideias O dia inteiro E fazem você Conectar sua fé Com essas ideias Que elas te deram E aí você começa A crer e confessar Porque você pensa Ah isso aqui parece Que é uma coisa boa Ah isso parece Que é a vontade de Deus Mas é a vontade de Deus Eu oro Seu reino venha Sua vontade seja feita Na terra como é no céu Nosso pai está no céu A oração do pai nosso É uma oração de filtro Ela filtra Ela deixa a bagunça Do lado de fora Ela filtra a bagunça Fica toda do lado de fora A vontade de Deus está ali Senhor se você puder Deixar esse cálice Passar de mim Mas no entanto Não a minha vontade A sua vontade seja feita Eu não quero ir lá Mas a não ser que o senhor Queira que eu vá Não a minha vontade Mas a sua vontade Seja feita Eu quero aquilo senhor Mas no entanto Não a minha vontade Mas a sua vontade É assim que Jesus orou Como é que são As orações de vocês Como é que é a oração De vocês Venham comigo Como é que tem sido As suas orações Nós temos orado Todos os dias Como que essa oração é A sua oração vai De encontro A oração de Jesus A sua oração é igual A oração de Jesus Se ela não for igual A de Jesus Pare As escrituras dizem Traga todo pensamento Cativo a obediência De Cristo Significa que você Todas as coisas Que você tem pensado Você tem que fazer Essas coisas Obedecer Cristo Batam palmas Batam palmas Todas as coisas Que você tem pensado Todas as coisas Que eu penso Todas as coisas Que vem na minha mente Eu preciso Trazê-las a obediência Eu preciso Pegar aquele pensamento Trazer pra Cristo E seguro Quase que eu enforco Esse pensamento Trago ele a obediência De Cristo Eu trago ele A obediência Da palavra vermelha De Cristo E vejo o que Cristo Está falando Porque algumas das coisas Que nós obtivemos Nós recebemos por nós mesmos E agora pedimos pra Deus Tomar conta Do que ele falou Jesus falou Não foi eu Que mandei isso pra você E algumas das coisas Que temos confessado Pra mudar Nos nossos corpos Nós estamos pedindo A Deus Pra curar Do lado de fora Quando cura A cura está dentro De você Mas você não sabe Quem você é Então porque você Não sabe quem você é Você precisa que alguém Traga pra você De fora pra dentro Porque é Deus Que opera dentro De você Tanto o querer E o desejar Pro seu bom prazer Querer e efetuar Pro seu bom prazer Pare de forçar Deus a operar Em outro lugar Ele quer operar Dentro de você Deixa ele operar Dentro de você Quando ele entra lá E vai começar A mover os móveis Tirar móveis de lugar Vai jogar algumas coisas Pra fora da janela Hã? Nós estamos prontos Pra deixar ele remover Os móveis? Não, 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 não Amém, 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 amém Você tá pronto Pra deixar ele começar A mover os móveis? Ele vai rearrumar Os móveis Eu não gosto Daquilo ali não Vamos tirar pra lá Eu gosto de sentar lá Jesus Eu não perguntei Onde você gosta de sentar A posição do filho A posição do filho A posição é muito importante A posição Ela é pra maximizar O seu propósito Vocês me ouvem Veja, você tem um propósito Diga, eu tenho um propósito Diga, eu tenho um propósito Mas Deus posicionou você Como um filho dele Como um filho de Deus Ele posicionou você lá Pra que ele possa maximizar O seu propósito Todas as coisas Que são posicionadas Aqui nesse lugar A câmera tá posicionada Onde ele está Pra poder maximizar A imagem Por que a câmera não tá bem No meio Que não pegaria A imagem correta Porque estaria no lugar errado O propósito estaria desalinhado Porque se alguém Tivesse com a câmera Perto de você Todo mundo ia pegar O seu ponto de vista Porque a câmera Tá na posição errada Poderia ser que Se eu estou fora Da minha posição Eu não estou cumprindo Na plenitude Aquilo que Deus Espera de mim Só porque eu estou Fora da posição Só porque eu estou Fazendo a coisa errada É fiz os quatro fases Cada junta supra De acordo com a obra efetiva De cada parte Você tem a parte a fazer A parte que você faz É como um filho de Deus Essa é a posição do filho A sua fé Pra se dar conta De qual é a posição Em qual posição você está Todas as vezes Que você acorda De manhã Você é um filho de Deus Toda vez que você vai dormir Você é um filho de Deus Você entende O que eu estou falando? Eu estou me fazendo Igual com Deus Vocês estão nervosos com isso Quando eu digo isso As pessoas ficam nervosas Mas não foi eu que inventei isso Jesus disse isso Quando você faz a oração Pai nosso Nós não temos isso Na nossa cultura Nós não temos essa ideia Na nossa cultura Nós não entendemos O que isso significa Mas você chama a Deus De pai Você se torna igual a Deus Eu quero sentar E deixar ficar você Desconfortável aí Você está saindo De apenas ser Um crente Pra ser um filho Chega num ponto Onde você nem precisa Pensar nisso Você fica tão convencido Que você nem precisa Pensar nisso Você fica convencido Tanto na verdade Que eu nem preciso Pensar sobre isso Até mesmo Quando as circunstâncias Me digam algo Diferente do lado de fora Jesus disse Como que vamos alimentar Essa multidão Tem uma linha lá Que fala Uma frase que diz Ele já sabia O que ele iria fazer Ele não disse Que ele sabia O que Deus ia fazer Eu sei Como é que Deus Vai vir aqui aumentar Eu sei que Deus Vai vir aqui alimentar Ele não disse nada disso Ele já sabia O que ele ia fazer E a razão pela qual Ele sabia O que ele ia fazer É porque ele sabia Quem ele era Vocês estão vendo isso Às vezes nós oramos Longo demais Para ter direção Por tempo demais Para ter direção Aqui vamos lá Vocês vão começar A citar quando eu disser Confira o Senhor Com todo o seu coração Não se apoie No seu próprio entendimento Termina aí Em todos os seus caminhos Reconheça ele Em todos os seus caminhos Porque o seu entendimento É obscuro É alienado Não se apoie No seu próprio entendimento Em todos os seus caminhos Reconheça ele E ele endireitará O que? Seus caminhos Você pegou? Então veja Você reconhece ele E o que? Dentro Eu reconheço Que Deus está dentro de mim Diga Eu reconheço Que Deus está dentro de mim Quando você reconhece algo Você dá o respeito A essa coisa Você diz o que é Você As criancinhas falam Você não vai falar Para a criança Quando a criança chega No ambiente É melhor você falar Quando você chegar Quando você vê um adulto Você cumprimenta Você fala Boa noite Olá Não vai ter aquela atitude Vai ficar calado Eu não vou falar não É melhor você falar Quando você chegar aqui Com educação Ou então você não vai falar hoje Você já ouviram isso Quando a criança Então não vai falar Mas o resto do dia É o reconhecimento Em todos os seus caminhos Ele não disse Que eu vou te dar a direção Ele disse Eu vou direcionar O seu caminho Você entende O seu caminho Será direcionado Não Eu não vou te falar Qual direção você vai Eu começarei a direcionar O seu caminho Não Eu preciso falar isso novamente Eu não vou te falar Que caminho ir Onde O direção que você vai pegar O caminho que você foi Eu estou direcionando Então você só vai precisar andar Venham comigo aqui Nós continuamos pedindo Deus Esse caminho Ou aquele ali Ele fala O meu caminho Não 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 Você quer ir mais adiante ainda Ele disse Eu sou o caminho Então você também é o caminho Qual o caminho Que você está Onde você for Abraão não entendeu O que Deus estava falando Ele estava falando para ele Ele disse para Abraão Eu te abençoarei E eu farei de você uma benção Até que todas as famílias da terra Sejam abençoadas em você Ele disse Olha ao redor Onde quer que você colocar o seu pé Vai ser seu Agora O que Abraão precisava fazer Era começar a andar Porque se ele começasse a andar Ele ia se dar conta De que um que ele pisasse Seria dele Deus disse Eu vou fazer de você uma benção Isso é quem você é Então porque isso é quem você é Ele entrou lá naquela conversa com Ló Vocês conhecem a história Ele falou Ok, tudo bem Ló Escolha onde você quer ir Eu vou para o outro lado Eu nem preciso escolher Eu nem preciso escolher Porque onde quer que eu vá Será abençoado Diga Onde quer que eu vá Será abençoado Então eu nem preciso escolher Ló pensou que fosse inteligente Pegou a terra que estava fluindo lá Que estava bonita E aí Ló Foi para lá Se tornou Sodoma e Gomorra Se tornou Anatolice lá Qual escolhe Qual é a terra que temos escolhido Ok, eu vejo o Espírito Santo Existe uma chance De que você tenha escolhido As terras Ao invés de ser a terra Então você precisa ser a terra Todo tempo Ele estava falando para Abraão É você Não importa onde quer que você vá Não importa onde você esteja Quem você é Quem quer que você seja Vai mudar onde você está Venham Digam amém Isso tem que te empoderar Onde quer que você vá Você vai começar a mudar Aquele lugar Porque a benção não está no lugar A benção é você Diga Eu sou a benção Diga Eu sou a benção Diga novamente Eu sou a benção Mais uma vez Diga Eu sou a benção Então onde quer que eu vá A benção está lá Mas ele não entendeu isso Então porque ele não viu isso Ele não entendeu isso Nós não entendemos O que ele estava falando Então porque não entendemos Agora nós ficamos pegos na escolha Ao invés de sermos escolhidos Nós ficamos pegos Em tentar escolher Qual é o caminho certo E não nos damos conta Que ele está direcionando O meu caminho Eu posso fechar os meus olhos E ele vai me levar Para o lugar errado Certo Porque eu confio em Deus Diga Eu confio em Deus Diga novamente Eu confio em Deus Diga novamente Eu confio em Deus Eu confio em Deus Não apenas pelo que ele pode fazer Mas em quem ele diz que eu sou Pode Deus perder? Então por que? Então por que que eu Alguma vez Eu Romanos 8 Romanos 8 Rapidamente Esses são os versículos Que vocês já sabem Eu não tenho tempo De ler Romanos 8 todo Ele fala sobre o caminho Versículo 14 Versículo 9 Mas você não é da carne Mas você não está na carne Você está no espírito Você está onde? No espírito No espírito Se for assim que o espírito de Deus Habita dentro de você Agora se alguém não tem o espírito de Cristo Ele não é nada dele E se Cristo está dentro de você Então o corpo está morto Por causa do pecado Mas o espírito é vida Por causa da justiça Versículo 11 Leia Mas se o espírito daquele Que levantou Jesus dos mortos Habita dentro de você Ele que levantou Cristo dos mortos Também vivificará Seus corpos mortais Através do seu espírito Que habita dentro de você Pelo seu espírito Que habita dentro de você Portanto irmãos Não somos devedores Para a carne Para viver de acordo com a carne Nós não temos que viver de acordo com a carne Nós não temos que viver de acordo com o que o pessoal lá fora diz Nós não temos dívida com o lado de fora Qualquer que seja lá do lado de fora Não foi o que te fez Veja Você está com dificuldade De consertar as coisas do lado de fora E os sistemas do lado de fora Tentam te falar que você não é ninguém Eles tentam te falar que você não é ninguém Então eles fazem você fazer sufoco Para você usar o seu poder Para você provar que é alguém Provar para isso Você não tem que provar nada Você não está devendo nada para a carne Nós não estamos em dívida com a carne Para viver de acordo com a carne Então se você viver de acordo com a carne Você vai morrer Mas se você através do espírito Mortificar as obras da carne Do corpo você viverá Versículo 14 Leia Porque todos quantos são guiados pelo espírito de Deus Esses são os filhos de Deus Eles são os servos de Deus É isso que ele diz ali? Não, filhos É diferente, não é? Tem uma diferença, não tem? Sim João 1 Eu vou rapidamente ver esse aqui Eu vou rapidamente ver No princípio foi o verbo O verbo estava com Deus O verbo era Deus O mesmo estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz do homem Dos homens Você vê isso? E a vida brilhou nas trevas E as trevas não o compreenderam Houve um homem enviado por Deus Com o seu nome era João O mesmo veio para testemunhar Para dar testemunho da luz Para que todos os homens através dele Pudessem crer Ele não era a luz Mas foi enviado para fazer testemunho da luz Essa foi a luz verdadeira Que ilumina o que? Cada homem Cada homem que vem para o mundo Vocês vieram para o mundo Não vieram? Vocês ainda estão aqui? Ok, significa você aqui Ele estava no mundo E o mundo foi feito por ele E o mundo não o conheceu Ele veio para seus próprios E seus próprios não o receberam Isso significa que eles não receberam O que ele estava dizendo Significa que ele estava tentando te falar Que não diga Não diga Antes de Abraão ser eu sou Não parem Abraão Pai Abraão Eles ensinaram essa música Quando eu era jovem Não, 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 não Eu sou um filho de Deus Eu não paro Não diga que Abraão é seu pai Ele veio para seus próprios Seus próprios não o receberam Versículo 12 Leia Mas todos quantos o receberam A eles ele deu o poder De se tornarem filhos de Deus Mesmo aqueles que creem em seu nome Mesmo aqueles que creem em seu nome Creem em seu caráter A crença para a identidade Aqueles que creem na identidade dele Agora se eu creio em Jesus Vocês creem em Jesus? Nós confiamos em Deus, certo? Você creia em Jesus? Então se eu creio em Jesus Se Jesus me diz algo Eu creio nele Eu não penso que Jesus está mentindo Jesus mentiria para você Jesus mentiria para você? Não Jesus mentiria para você? Nunca Então quando ele diz Que as obras que eu faço Vocês farão também Ele está falando uma coisa verdadeira É a posição do filho É a posição do filho Ele é o filho de Deus Nós sabemos que ele é o filho de Deus Então ele falou As obras que eu faço Vocês farão também Eu não tenho tempo Mateus 16 Ele disse Quem os homens dizem que eu sou? Eles disseram Você é Cristo do Filho de Deus vivo Ele disse Bendito é você Simão Bajuna Porque carne e sangue Não foram que revelaram isso a você Mas o meu pai que está no céu Eu digo também a você Você parar para pegar isso Ele não fala também Eu também digo a você A não ser que você queira adicional Eu também vou dizer para você Você disse isso para mim Agora eu vou dizer isso para você também Você é Cristo do Filho de Deus vivo Agora eu vou dizer isso para você Fica lá e leia lá Mateus Eu digo também a você Que você é Pedro E sobre essa rocha Eu construirei minha igreja Vocês entendem o que eu estou falando? Você também Pedro Você disse que eu sou Cristo Você também Pedro Veja Realinhando a minha fé Diga Realinhando a minha fé Diga Reposicionando a minha fé A minha fé está na posição do filho Diga E eu não deixo ninguém Me tirar do meu nome Às vezes As circunstâncias Estão te chamando Para você sair do seu nome E se eu conseguir te tirar do seu nome Eu consigo te tirar do seu caráter E se eu consigo fazer você agir Fora do seu caráter Agora eu estou te controlando E você perdeu a sua posição Como um filho de Deus Versículo 14 Vamos ler novamente Não, não é 14 não Versículo 12 Versículo 14 é bom também E o verbo foi feito carne Versículo 12 Mas todos quantos o receberam A eles ele deu o poder De se tornarem filhos de Deus Mesmo Eu vou dizer isso Eu vou ter terminado aqui Receber Jesus Não é apenas receber O que ele fez por você Mas receber Quem ele disse pra você Que você é Porque se você Tentar receber O que ele fez por você Sem receber Quem ele Quem você é nele Você está perdendo algo Nessa equação O que ele fez por você Eu não frustro a graça de Deus Versículo 21 De Galatas 12 21 Eu não frustro a graça de Deus Por quê? Significa que se não Cristo morreu em vão Será que eu estou fazendo A morte de Cristo em vão? Cristo morreu e ressuscitou Me mostrou quem eu sou de verdade Mas eu estou tornando isso Vão tentando ser outra pessoa Não, eu não frustro Eu não frustro a graça de Deus Eu não frustro o que Deus fez por mim E eu não frustro É frustrante pra Deus Ser outra pessoa Quando ele falou que você é ele Amém Amém Batam palmas pra vocês mesmos Pra vocês mesmos Batam palmas pra vocês mesmos Vocês mesmos Vocês pegaram Amém Real einecemos Real lives Eu não aconteceu Eles eram Real das well Marcos Bom Biocampos